Hoje a gente vai abrir o kit Leiturinha, lindinho. Vem ver o que tem dentro dele. Gente, o kit chega assim na casa dos pequenos. Olha que amor. Olha só, ele vem todo personalizado, com todos os mascotes da Leiturinha. E o melhor, vem com o nome do pequeno. Vamos abrir? E a primeira surpresa quando a gente abre o kit é qual? Plástico doido. E aí o kit chega, a gente senta no sofá, com a família, espreme um, outro. Bruno, vamos para cá de garrafa? Ah, é, né? Tudo vem super perfumado dentro do kit. Esses aqui são os livrinhos. E eles são escolhidos de acordo com a idade do pequeno. E junto vem essa cartinha pedagógica. Com todas as dicas de como ler o livrinho para o pequeno. E depois é só dobrar ela de uma forma diferente, que ela vira uma fichinha, para colocar o que mais gostou dos livrinhos. E aí é só colocar dentro do porta fichinhas, que vem junto dentro do kit. Acompanha os livrinhos com os marcadores de página. Eles são colecionáveis e é um mais fofinho do que o outro. Além dos marcadores de página, vai também uma cartelinha de adesivos. Com todos os mascotes da leiturinha. E o pequeno pode colar onde ele quiser. Além disso, vai também uma história em quadrinho. Todo mês uma história diferente dos nossos mascotes e tá super divertido. Vai também a nossa anteninha, com todas as novidades que tá rolando por aqui. E todo mês a gente prepara uma surpresa diferente para colocar dentro do kit. Uma que nós já preparamos foi esse livrinho de colorir. Que o pequeno pode colorir como ele quiser. Nós estamos super ansiosos para preparar o kit do seu pequeno. Se você ainda não é assinante, acesse o link da descrição. Até a próxima!